E aí quem falou uma coisa pra vocês que vocês estão tudo doido aqui Meu Deus doido, gente, aí ó Parece que tudo sabe que vai Ei, Yuri, vai sair Meu Deus doido, tá tudo muito doido aqui Vamos ali, na cama caminhada Ai, meu Deus doido, que amiguinha isso aqui Ai, gente, socorro, meu Deus doido Todo mundo doido, feliz Ai, legal, sorriso de Yuri Bora Oi, pessoal Hoje o dia aqui tá muito legal Vai ter a inauguração do canil, pessoal Aqui na nossa cidade Aí vai ter uma cama caminhada E nós estamos indo Olha quem tá aqui Princesa Kitty Olha lá, ó Uli E ó, tudo com a bandaninha que a titia Cláudia deu Tudo arrumadinho com o lacinho, hein Vai ser muito legal, pessoal Tem muito cachorro lá Brincadeiras E muito legal porque é a inauguração do canil da nossa cidade No qual vai poder estar fazendo a castração de cachorros de rua, né É pra cuidados, justamente, dos doguinhos, gente Eu vou mostrar pra vocês, viu Chegando aqui, pessoal Chegando aqui, pessoal Tchau, tchau.